A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caiu no nada um pouco que nada sei Aprisionado numa bolha de sabão Cabeça inchada de tanto pensando nada Sei que a coisa tá errada, mas não chego à conclusão Caiu no nada um pouco que nada sei E na calada eu me vi na solidão Coconada, boia feita, uma pinada Cambaleia na jornada, mas se arreta na estação Caiu no nada um pouco que nada sei Aprisionado numa bolha de sabão Cabeça inchada de tanto pensando nada Sei que a coisa tá errada, mas não chego à conclusão Como sendo ele sabe para que nada se vai Para que nada se vê Que nada é queenda Onde ele é ch veure Coro Oh 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 Yeah O O O O O O O